O que a Sônia Guajajara deu no deputado Zé Trovão? Sim, acreditem. Eu sei que é difícil pra vocês acreditar, mas Zé Trovão é deputado federal. É deputado federal. Pra mim, isso é o que sempre chama a atenção. O Zé Trovão é deputado federal. Isso porque um juiz disse que a região sul tem um nível cultural melhor que o do Nordeste. Será? Olha o tipo de deputado que a região sul elegeu. Zé Trovão, do mesmo estado em que Jorginho Mela é governador. Puxado. Vamos ver. De dar aos povos indígenas o direito de explorar suas terras. De dar o direito aos povos indígenas de fazer com que as suas terras se tornem terras produtivas. Nós sabemos muito bem do potencial econômico que tem Roraima. A exemplo, Roraima tem mais de 3 bilhões de reais embaixo das suas terras. Terras indígenas. E que não podem ser exploradas. E que deveriam ser exploradas. Por que eu estou dizendo isso? Porque esses mesmos indígenas estão passando por situações muito difíceis econômicas. Passando por necessidades que só o dinheiro pode comprar. Porque tudo é o dinheiro. O dinheiro que sai através do governo federal, seja do governo passado, que também assistiu os povos indígenas, ou do governo atual, é dinheiro. Então por que ao invés de tanto assistencialismo, não que eu seja contra, mas por que também não dar o direito desses povos e fazer com que essa terra seja uma terra produtiva. Seja uma terra que vá trazer riquezas. E assim, feito a senhora, que brilhantemente conseguiu estudar e galgou o seu espaço na terra e hoje está aqui como ministro, um alto cargo. Por que não dá o mesmo direito aos irmãos da senhora que estão lá e que precisam de saneamento, precisam de água potável, precisa de estudo. Quem dera que tudo se comprasse com dinheiro, né, gente? Quem dera. Porque o que nós fazemos hoje, né? Eu falei aqui no meu discurso inicial, onde tem a presença indígena, independente do território estar demarcado ou não, é certeza. É garantia de água limpa. É garantia de alimentação sem veneno. É garantia de biodiversidade protegida. Eu falei também que nós, povos indígenas, somos apenas 5% da população mundial. E nós protegemos 82% da biodiversidade viva no mundo. 82% da biodiversidade protegida está nos territórios indígenas. Ouro não se come. Ouro não se come. O mercúrio do carimpo contamina as pessoas. É uma doença que fica para sempre. As pessoas ficam aí, né, adoentadas, impedidas de viver a sua dignidade. Então, quando a gente fala, gente, hoje, desse respeito ao nosso modo de vida, aos territórios indígenas, nós não estamos falando apenas da importância de se ter um avanço na produção nesses territórios. Por que vocês insistem em considerar a terra indígena áreas improdutivas? Se é exatamente esses territórios que garante a floresta em pé e o ar que chega aqui para todo mundo respirar. Lá fora, porque aqui é o ar condicionado. Pode chegar o momento que nem esse ar pode existir. É a floresta em pé, é a biodiversidade protegida. A água que chega nas grandes capitais vem da floresta que está lá sendo protegida por nós e sendo paga com a vida de nossos próprios parentes que estão lá todo dia defendendo para manter essa biodiversidade viva. O que nós trazemos aqui hoje é uma questão de vida, de vida que todo mundo precisa conhecer. Inclusive, se não tiver chuva, não vai ter água nem para abastecer essas grandes lavouras que o agronegócio na grande escala defende. Mais uma ministra do governo Lula dando aula para esses imbecis completos dos bolsonaristas. Foi uma aula. Para o Zé Trovão entender que não adianta nada índio de Hilux ganhando grana com a exploração dos minérios que estão embaixo das reservas indígenas, se não há uma proteção da biodiversidade. E é por conta da proteção dessas áreas que a biodiversidade ainda não foi de americanas aqui no Brasil. Porque já poderia ter ido com poluição das águas, com desmatamento desenfreado, com a biodiversidade sendo levada para o exterior sem nenhum tipo de controle. Tudo isso daí, Zé Trovão, pode aprender tendo aulas com a ministra Sônia Guajajara. Mais uma que deu aula para os bolsonaristas. É impressionante como eles querem que o índio se torne um homem branco, né? Quando eles têm a cultura deles, né? É sempre isso. Não, porque precisa aprender a explorar a própria terra porque você estudou, então você é diferenciada. Não é aquele bando de vagabundo ali que não sabe fazer nada. Na cabeça deles. Na cabeça deles. Que a cultura indígena não vale nada para eles, para os bolsonaristas. Tem empresário aqui em São Paulo também querendo destruir a cultura indígena, se pagando de indigenista, tal, se pagando de uma pessoa que auxilia os índios e está destruindo a cultura dos índios também. Então o homem branco é sempre, desde 1500 ali, cara. Não tem como. É o mesmo papo de sempre. A gente quer ajudar. A gente vai dar ali as ferramentas para vocês construírem o mundo como os brancos construíram e destruíram a porra toda. Vocês também não querem isso? Acho que vocês precisam disso, né? Isso é a cabeça dos bolsonaristas, é a cabeça do homem branco. Na sua maioria, né? De querer trazer o índio para virar mão de obra aqui, né? Exatamente, como já acontece muito em algumas regiões do país, em alguns estados do país. Principalmente lá na região norte e no centro-oeste também, né? E eu fiquei, no começo desse vídeo, eu fico preocupado, coitado, da deputada Camila Jara, que está do lado, que é do PT, está do lado ali do Zé Trovão. Falou, puta, que lugar que eu fui. Que sorteio, hein? Que sorteio de merda, hein? Mas quem sabe também a Camila não dá umas aulinhas, faz um telecurso para o Zé Trovão.